Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, em homenagem aos 33 anos da queda do Muro de Berlim, que se deu em 9 de novembro de 1989, gostaria de convidar-lhes para um concerto Música Alemã, com o coral do Campus Morumbi do Colégio Visconde de Porto Seguro. O concerto foi realizado no auditório do Colégio Visconde de Porto Seguro, Campus Morumbi, no dia 10 de setembro de 2022. Acompanhado do pianista Marcos Aragoni, o coro apresentou obras dos compositores Bach, Mendelssohn, Schubert e Strauss. A regência ficou a cargo do maestro Sérgio Assunção. Desejamos a todos um bom concerto. Um bom final de tarde a todos, início de noite, e sejam muito bem-vindos ao nosso auditório Alberto Fotner, do Colégio Visconde de Porto Seguro, Campus Morumbi. Sejam todos bem-vindos ao nosso auditório de Schulstandortes Morumbi, do Colégio Visconde de Porto Seguro. Meu nome é Maurizius Reisky von Dupnitz, diretor de Relações Institucionais do Colégio e também diretor do Instituto Matzio Staden. Para nós é uma alegria muito grande, seja pelo colégio, pelo Instituto, recebê-los nessa tarde, noite de hoje aqui, para este espetáculo do nosso coral do Colégio Visconde de Porto Seguro. É uma alegria muito grande para nós podermos estar reabrindo novamente os nossos auditórios e apresentando o que temos realmente de melhor, seja na área cultural, seja na área esportiva, seja na área tecnológica. Para nós realmente é uma alegria muito grande. Já tivemos aqui recentemente espetáculos da nossa orquestra, da nossa big band, as festas da lanterna acontecendo de novo, o coral de Valinhos que se apresentou no sábado passado. E hoje é uma noite muito especial para o nosso coral aqui do Colégio Visconde de Porto Seguro, Campus Morumbi. Uma noite especial porque este coral, que foi fundado em 1952, neste ano de 2022, comemora seus 70 anos de existência. E para nós, 70 anos ininterruptos de atividade. É importante ressaltar isso. Uma salva de palmas para o nosso coral, por favor. Ele, inicialmente, foi dirigido pelo professor Kurt Grunauer e desde 1998, ou seja, no ano que vem, comemoraremos Bodas de Prata com o nosso maestro Sérgio Assunção. Ele é conduzido de forma magistral pelo nosso regente Sérgio Assunção. Em 2007, 2009 e 2017, eles obtiveram um grande êxito com os concertos, áreas e corais de ópera, uma viagem musical. E, além disso, o coro possui dois CDs gravados ao vivo, em concertos nos anos 2000 e 2002, e um CD em comemoração aos 60 anos de existência, ou seja, há 10 anos atrás, com obras do Magnífica de Bach, Glória de Vivaldi, gravado em maio de 2012. Essa, como disse, é a primeira vez que o coro se apresenta com a presença de público aqui no colégio, desde março de 2020, quando as restrições relativas à pandemia foram implementadas. Então, para nós, uma noite de muita alegria. Sérgio Assunção, o regente, ele é mestre bacharel em música pela USP, além de ser formado pela Fundação de Artes de São Caetano do Sul. Estudou regência com o maestro Ailton Escobar. Participou de interclasses com maestros como Kurt Manzua e Helmut Rilling. Foi regente titular da Orquestra Sinfônica de Rio Claro e da Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul. Atualmente, é regente dos coros adultos do Colégio Visconde de Porto Seguro, Campos Morumbi e Valinhos. E professor na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Essa noite, o coral estará acompanhado de um pianista, Marcos Arangoni. Marcos é natural de São Paulo. Atua como pianista do coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo desde 2007. Tem intensa atividade como solista, bem como em música de câmara e com repetição. Já se apresentou em importantes salas de concerto no Brasil, na França, em Portugal e nos Estados Unidos. Marcos Arangoni integra o grupo Piano Sofia, projeto criado por Christian Boudou para estudo e execução do repertório camerístico. Esperamos que apreciem a apresentação de hoje, alusiva aos 70 anos do coral do Colégio Visconde de Porto Seguro, Campos Morumbi. Muito obrigado pela presença. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Essa peça de Schubert, ela é bem interessante, é uma ode ao sol, então a gente está louvando o sol, e é interessante porque durante o período romântico, Schubert é ali, final do classicismo e já no romantismo, a forma de Schubert é praticamente do classicismo, mas a expressão já é a do romantismo. Durante o período romântico, a música passou a apresentar diferentes emoções, mesmo dentro de um único andamento. Não que isso nunca tivesse acontecido antes na história da música, mas era mais comum no período barroco, no classicismo, que cada movimento, cada trecho em separado contivesse uma emoção básica, um afeto básico. E aqui a gente já no romantismo está entendendo que talvez seja a representação de que nós temos sentimentos antagônicos, às vezes simultaneamente, determinado fato às vezes nos causa alegria e ao mesmo tempo nos causa tristeza ou alívio. E quando isso acontece, talvez a música tenha, quando a humanidade reconhece que esses afetos às vezes coexistem simultaneamente, mesmo que eles sejam antagônicos dentro de nós, talvez a música comece a mostrar isso também. Então vocês vão perceber, numa única música, várias ideias expressivas, às vezes antagônicas, acontecendo aí. Muito obrigado. A Música Amém. 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 Está aí um texto belíssimo, louvando o sol, louvando a vida e relembrando que voltaremos ao pó, é assim que termina, por isso que termina tão pianíssimo aqui. A próxima música, Lebenslust, exatamente o contrário, diz assim, olha, se você tem entusiasmo pela vida, então você sabe que você tem que buscar viver e viver junto com as pessoas, estar em conjunto com os outros. A gente não fica bem sozinho. Lembrando da pandemia, né, que a gente não podia ensaiar, teve que fazer ensaio online e depois, quando voltamos aqui ao palco, foi sem plateia ainda, a gente gravou e aí o concerto de Natal foi exibido no canal do YouTube do Instituto Márcio Staden. Então, para nós agora, vocês são essas pessoas que estão junto conosco, né? Hoje é o primeiro concerto nosso com plateia, então, para nós que temos entusiasmo pela vida, pela música, pelo canto, é bom que vocês estejam com a gente, finalmente, que a gente possa dividir música com vocês. É o que essa música diz também. Aplausos 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 Amém. 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 Solos, novamente. Podem ver se colocando aqui, Sopranos. Podem ver se colocando. E a primeira é louvando a música. A música, essa é a nossa companheira, a peça se chama Andi Musik. Então, essa é a nossa companheira que não nos deixa ficar tristes. Ou que nos acompanha na tristeza, mas na alegria também. Então, a primeira é Andi Musik. A peça seguinte do Strauss, ela é dedicação. Então, é uma história de amor na qual a gente se dedica intensamente para a pessoa amada. São três frases curtas que levam a gente a um ponto culminante, no qual a gente demonstra todo o amor que a gente é capaz de sentir. E a terceira peça, eu vou tomar a liberdade de cantar. Silenciosa como a noite, tranquila como o mar, assim deve ser o nosso amor. É como diz a peça. 24 anos que eu rejo esse coral, eu nunca cantei um solo assim, em apresentação. Aí, dessa vez, como era a volta da plateia, eu falei, ah, vou cantar, né? E aí, hoje de manhã, eu acordei com a garganta raspando. Mas não é Covid, não, fica tranquilo. Não é desculpa de cantor também. Você sabe que todo cantor, quando você encontra ele de manhã, ele fala, é, hoje não estou muito bem. Acordei com a garganta raspando. Mas não é desculpa, não. Então, eu vou tentar cantar a terceira peça, que é o Stil wie die Nacht. Mas, antes disso, and die Musik zu Eignung. Mas, antes disso, e o Stil wie die Nacht. Mas, antes disso, e o Stil, 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 e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, e o Stil, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, e o Stil, e o Stil, e o Stil, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, e o Stil, e o Stil, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, e o Stil, e o Stil, e o Stil, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil. Mas, antes disso, e o Stil, 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 e A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, Jesus, Deus. Essa peça é a despedida ou adeus da floresta. E a próxima peça é o Roussinol. Então, está voltando a primavera e o texto diz que bom que está voltando a primavera porque o Roussinol vai voltar, mas ele não aprendeu nenhuma música nova. Ele vai voltar cantando as mesmas lindas e antigas canções que ele sempre canta. É isso que diz essa pequena peça do Mendelssohn. Uma peça que demonstra bem o espírito de Mendelssohn, às vezes intenso, mas às vezes leve, alegre, às vezes até um pouco bucólico. Muito interessante. E a última peça do programa, depois do Nachtigall, Gott im Ungewitter. E aí a gente vai ter o deus da tempestade. Então, a gente vai ver Schubert representando pela música a escritura dizendo que existe um deus violento, tenebroso, um deus que parece vingativo, um deus que faz tremer até a terra com a força do relâmpago, do trovão, faz até isso. Mas, ao final, ele diz que esse deus, na verdade, é misericordioso. Então, tem um trecho final. Perto do fim da música, a gente tem um grande silêncio. Vai dar vontade de aplaudir, você não aplaude, você espera. E aí a música vai continuar. E é justamente esse momento em que a gente diz que este deus que parece ser aquele que castiga, na verdade, é aquele que quer manter as coisas no caminho correto e que, no fim das contas, ele é piedoso e misericordioso conosco, com a humanidade. Então, com essas últimas duas peças, o Roussinol e o deus da tempestade, nós vamos encerrar este nosso concerto. Eu agradeço desde já a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. E este concerto vai se repetir na Igreja Luterana da Paz, no domingo, não amanhã, domingo, dia 18, ao meio-dia. Se você gostar muito, você pode novamente ir lá para assistir, está bem? Se não, chame os amigos para assistir. Muito obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos O Instituto Mácio Stadna agradece ao maestro Sérgio Assunção, ao pianista Marcos Aragone e ao coro do Colégio Visconde Porto Seguro, Campus Morumbi, pelo esplêndido repertório apresentado. Para acompanhar a nossa programação cultural, sempre destacando e valorizando as relações brasileiras e alemãs, basta nos seguir em nossas redes sociais. Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela participação, espero que tenham gostado do espetáculo. Aplausos